Este café é meramente ilustrativo? Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre este livro maravilhoso, espetacular, sensacional chamado O Egípcio, do Mika Valtari. O Mika Valtari é um autor finlandês, eu procurei aqui a pronúncia do nome dele direitinho pessoal, mas eu só encontrei sites em inglês fornecendo o nome dele, então fica uma coisa como o Michael Walter e eu não senti muita firmeza na pronúncia correta aqui, original do nome dele, caso vocês saibam, por favor deixem para a gente nos comentários deste vídeo, por enquanto a gente vai chamá-lo como ele ficou conhecido aqui no Brasil, que é Mika Valtari mesmo e é isso aí, e pessoal, este livro aqui ficou muito famoso aqui no Brasil durante umas décadas atrás aí, ele deu uma assumida, esta edição que eu tenho em mãos aqui é de 2007 e ela traz a mesma tradução desta edição mais antiguinha, vou deixar a capa aqui para vocês, eu acho que esta aqui é até mais fácil de encontrar em Cebos, é a edição que a minha irmã tinha, mil anos, bom enfim, mesma tradução, esta edição aqui como eu disse para vocês, é de 2007 e para quem interessar possa, pessoal, esta aqui é uma tradução da edição em inglês, tá, então não, não é uma tradução direta e sinceramente para mim isto não fez diferença nenhuma, agora temos uma informação aí que pode ser um pouco preocupante para muitos de nós, eu mesma não fiquei nada feliz quando eu soube disso, ao terminar aqui a leitura do livro eu fui procurar informações a respeito dele na internet e eu encontrei, né, se você colocar ali no Google um dos primeiros links que você vai encontrar vai ser de um fórum dentro do Reddit e lá você tem um pessoal discutindo a questão de que a edição em inglês é uma edição reduzida do original, como esta aqui é uma tradução da edição em inglês, pessoal, pois é, você já entendeu, como eu disse para vocês, não, eu não fiquei nem um pouco feliz ao saber desta informação que não consta em lugar nenhum aqui neste livro, mas eu só soube disso depois de eu já ter lido e amado este livro aqui, portanto, no fim do dia, para mim mesma, esta informação não fez lá muito diferença, o livro continua maravilhoso. Gostaria de uma edição brasileira da íntegra do livro? Claro que sim, a gente ainda pode sonhar, hein, quem sabe a próxima edição não saia, né, completona, aí você se prepara porque vai ser um calhamaço de mais de mil páginas, tá, mas hoje vamos ficar aí com a edição que temos desde a década de 60 ou 70, enfim, e vamos conversar um pouquinho a respeito do autor deste livro, o Mika Valtari é aí um dos grandes escritores finlandeses, eu parei para pensar que em quantos escritores finlandeses eu já li, eu cheguei à conclusão de que Mika Valtari foi o primeiro, e talvez ele tenha sido o maior de todos, hein, pessoal, principalmente se você pensar em sucesso e reconhecimento ainda em vida, traduções em vários outros países, adaptações para cinema, enfim, ele teve tudo isso, mas ele ficou realmente muito conhecido escrevendo romances históricos, o egípcio é só um exemplo deles, aqui no Brasil mesmo você pode encontrar diversos outros livros do autor que foram publicados nesta mesma época, e vários desses outros livros também receberam adaptações cinematográficas, enfim, mas além de ser um grande escritor de romances históricos, e um cara que era bastante dedicado aí à pesquisa, né, dos momentos históricos em que seus livros se passam, ele também escrevia poesia, contos, peças de teatro, ensaios, romances policiais, e chegou a ser roteirista de cinema também. Resumindo, ele foi um escritor muito prolífico, que viveu entre 1908 e 1979. E adivinha aí qual foi seu romance de maior sucesso? Exatamente o livro sobre o qual a gente vai conversar hoje. O egípcio foi baseado, na verdade, em um poema muito antigo, tá, do antigo Egito mesmo, tá, bastante tradicional, chamado A História de Sinuê. Vocês estão vendo o título aí na tela, e pelo que eu vi, pessoal, os H's dos nomes próprios aí do Egito não são pronunciados, né, eles não têm aquele som de R. Mas eu tenho um probleminha aí com força de hábito, então, pode ser que ao longo deste vídeo eu diga Sinuê, Rorenhebe, enfim, mas me corrijam aí se eu estiver errada, aparentemente os H's realmente são mudos, tá, enfim. O poema original nos conta a história de Sinuê, que era aí um servo de um faraó. Ele era muito dedicado a esse trabalho, muito dedicado ao faraó, gostava, amava o faraó realmente. E aqui nós estamos falando sobre o faraó, eu anotei o nome dele, hein, sobre a Menenhat I. Olha aí o H com som de R. Talvez seja Menenhat mesmo. Enfim, este foi um faraó da 12ª dinastia, ou seja, a gente está falando aí de coisa de 20 séculos antes de Cristo. Segundo informações colhidas, este poema é sobre as aventuras de Sinuê, né, que era aí este servo muito dedicado ao faraó, que um belo dia resolve sair em grandes, né, em busca de grandes aventuras. Em outros países, veja bem. Ao longo do poema você vai acompanhando aí todas essas aventuras, todos os percalços, os problemas que ele vai encontrar pelo meio do caminho. Ele vai passar anos nessa jornada fora do Egito, até que um belo dia ele recebe a notícia da morte do faraó. Vai ficar muito triste, vai chorar a morte de seu faraó querido, mas não vai voltar para casa ainda. Ele vai continuar aí durante um tempo suas aventuras e ele resolve voltar ao Egito antes de morrer. E é isso que vai acontecer. Já o autor deste livro pega o Sinuê e o encaixa no final da 18ª dinastia, né, e a gente está falando do século XIV antes de Cristo. E ele não é um servo comum como o Sinuê do poema. Este Sinuê aqui é um médico. E uma das coisas mais interessantes de se acompanhar aqui neste livro são os procedimentos de cirurgias que eram feitos naquela época. Gente, o negócio é impressionante. Este livro aqui tem o formato de autobiografia. Quando você começa aqui a leitura do livro, você vai encontrar o seguinte parágrafo, olha só. Eu, Sinuê, filho de Semmute e de sua mulher Kipa, escrevo isto. Não escrevo para a glória dos deuses da terra de Kãn, porque estou cansado de deuses. Nem para a glória dos faraós, porque estou cansado de seus feitos. Tampouco escrevo por medo ou por qualquer esperança no futuro. Escrevo para mim apenas. O que vi, conheci e perdi durante minha vida foi coisa demasiada para que me domine um vão temor. E, quanto a algum desejo de imortalidade, estou tão exausto disso quanto dos deuses e dos reis. É apenas por minha causa que escrevo. Por tal motivo e essência, diferindo eu de todos os escritores passados e vindouros. Então, é isso. Ele não quer educar ninguém, ele não quer registrar seu tema, ele quer registrar sua própria história. E é isso que ele vai fazer aqui. Portanto, este livro é escrito em primeira pessoa. Quando você chegar ao final do livro, você vai entender direitinho em que momento da vida Sinuê estava, quando ele para para escrever suas memórias. E eu sugiro fortemente que quando você encerrar a leitura deste livro, você volte aqui ao prefácio. Esse prefácio é muito bom e ele já te dá várias dicas do que vai acontecer. Bem, o Sinuê do livro nasce durante o reinado de Amenhotep III, ou Amenhotep, né? De novo, talvez você conheça essas figuras com o H ali com som de R. Bem, Sinuê inclusive nasce no ano do nascimento do filho do Amenhotep III, né? Um rapaz chamado Akhenaton. Na verdade, ele vai receber este nome mais para frente, ele vai trocar de nome. Mas antes da gente entrar no enredo do livro propriamente dito, vamos abrir parênteses e conversar um pouquinho sobre o contexto histórico em que essa história se passa, né? Como eu já disse para vocês, este livro se passa durante o século XIV a.C., durante o final, na verdade é realmente ali o finalzinho mesmo, da 18ª dinastia do Egito. Pois muito bem, como eu já tinha comentado com vocês também, o trabalho de pesquisa histórica deste livro é um chuchu. É muito bem feito. O autor do livro segue direitinho a linha do tempo, os sucessores do farol anterior, as mudanças que ocorreram no Egito durante este período. O Sinuê do livro vive entre os reinados de Amenhotep III e Oremebe, que talvez eu chame de Orenhebe em alguns momentos, pai do primeiro Ramsés. Mas o grosso da história mesmo se passa, né? Eu diria que 80% deste livro se passa durante o reinado de Akhenaton. Este é o farol que nasceu ali bem próximo ao nascimento do Sinuê mesmo. Pois então, tudo começa durante o reinado de Amenhotep III, que durou quase 40 anos, hein? Foi aí um período de paz, prosperidade, incentivo às artes, grandes construções também. Então, foi um período, assim, bem interessante do Egito. Mas nós também tínhamos aí alguns entrevistos com outros países, também tem que ter um pouquinho de emoção aí nesses 40 anos de calmaria, não é mesmo? Mas, em geral, foi sim um período de calmaria. Então, o foco deste farol estava mais na diplomacia do que nas guerras mesmo. Então, este era um farol que negociava com a Síria, com a Babilônia, por exemplo. Mas Amenhotep III já era um farol mais ligado ao deus Atom, que era o deus Sol, o deus único, inclusive a palavra Atomô, né? Enfim, vem do grego, mas também pode ser uma palavra aí que tenha derivado deste deus egípcio antigo aqui também, enfim. A questão é que este farol já era mais ligado a Atom do que a Amon, ou aos demais deuses egípcios aí que eram adorados naquela época. Sendo Amon aí o grande deus mesmo daquela época. Bom, este também era um farol que tinha ali uma saúde meio fraca, enfim. Ele logo falece aqui na história do livro e deixa o trono para seu filho Akhenaton. Este sim, desde sempre, um devoto ferrenho do deus Atom. Tinha saúde fraca desde sempre e, dos faraós, ele era o que tinha o crânio mais alongado. Akhenaton também tinha epilepsia, né? Mas, naquela época, a sua condição ainda não tinha este nome, obviamente. É dito aqui que ele tinha crises fortíssimas de cefaleia e que, durante essas crises, ele entrava em transe. E aí é o seguinte, durante este transe, ele tinha visões. E aí uma história que eu ouvi há muito tempo, pessoal, é a de que, durante essas visões, ele via um homem vestido de túnica, cujo rosto não dava para ver direito, né? Porque era meio envolto em névoas, mas ele conseguia ver também, na região do peito do homem, um coração coberto por espinhos. Ele acreditava que era o deus Atom, né? Então, este deus falava com o faraó durante seus transes. E ele pregava a bondade, a diplomacia em detrimento da guerra, a igualdade entre os homens e mostrava cenas do futuro. E Akhenaten, na medida do possível, colocava tudo em prática. Aqui no livro, inclusive, é dito que eles usavam colares com cruzes penduradas, veja bem. E aí, esses colares eram colocados nos animais também, nos cavalos, enfim. E existiu nesse período aqui também uma certa forçação de barra, né? Uma aceitação forçada de paz entre os países. Então, foi um período em que os estrangeiros, os invasores, só não faziam o que eles bem entendiam dentro do Egito por intervenção de um cara chamado Ai, ou aqui no livro, Eie, que era um diplomata, e o Oremebe, que era o general do exército. Então, os dois intervinham, enquanto o faraó estava lá adorando o Atom, construindo uma cidade inteira, novinha em folha, perfeita, em homenagem a este deus. Pregando a igualdade entre os homens. E aí, é dito aqui neste livro que o povão mesmo vai levar isso daí ao pé da letra. Então, foi um período de grandes confusões. Praticamente, uma guerra civil vai acontecer dentro do Egito aí nesse período. Aqui você vai ler cenas em que o povão, levando a palavra do faraó ao pé da letra, começa a invadir casas e estabelecimentos do pessoal mais rico, espancavam pessoas que se vestiam bem. Então, aparentemente, foi a primeira vez na história em que houve um nivelamento por baixo, em nome de uma ideologia com cara de religião. Enquanto tudo isso aqui acontecia, enquanto o faraó tentava impor o culto ao deus Atom e proibir também o culto a Amon e aos demais deuses. Então, assim, foi um período de reforma religiosa mesmo dentro do Egito. Então, era aquilo. Era um deus único e acabou. Só que, enquanto toda a baderna acontecia... Gente, eu deixo um exemplo aqui neste livro. Você vai acompanhar diversas situações periclitantes que vão acontecer aí por conta do que era dito aí pelo faraó, por conta desse culto ao deus Atom. Enfim, boa parte da população não aceitava este novo deus. Eles queriam a volta de Amon, queriam o politeísmo de volta. Esse negócio de deus único não estava dando certo. E queriam um faraó forte também. Esse rapaz aqui, realmente, em termos de desenvolvimento do Egito, foi muito aquém dos demais. E, bem, aqui no livro, pelo menos, o faraó Akhenaten vai ter um fim bem trágico. Daqui pra frente, a gente volta ao enredo do livro, propriamente dito. E, neste momento do vídeo, é bom que eu faça aqui um aviso a vocês que não gostam, né, de informações, aqui a respeito da trama, né, que vocês considerem spoilers, tá? Então, eu não vou ficar me preocupando com isso, tá bem? A gente vai conversar sobre o livro de forma aberta. Ainda estamos aqui no contexto histórico, mas tudo bem. Então, o Akhenaten vai ser substituído por um filho seu, que não era filho da rainha oficial, né, a Nefertiti. A Nefertiti também foi responsável pela revolução religiosa do Egito, né, junto ao seu marido. E com ela, o faraó só teve filhas. Portanto, ao morrer, ele será substituído por um filho que ele teve com uma outra moça da nobreza. Há quem diga que foi uma irmã sua, uma prima, enfim. Aqui nós estamos falando de um menino de 12 anos de idade, chamado Tutankhamon. Tutankhamon, que varia um pouquinho, mas aparentemente ele foi faraó até seus 20 e poucos anos, sei lá, 20, 21. Outros historiadores vão dizer que ele morreu adolescente ainda, enfim. Aliás, o túmulo do Tutankhamon foi descoberto em 1922 e praticamente intacto, né? Com um tesouro lá dentro, tudo certinho e tudo mais, tá? Aqui neste livro, ó, Ancient Egypt, eu vou deixar o link pra ele na descrição do vídeo. Então, você tem, inclusive, um esquema da tumba do Tutankhamon mesmo, é bem interessante. Bem, este túmulo foi descoberto há cerca de 100 anos, né, e é dito que existia uma maldição. Então, existe toda uma história aí a respeito de que as pessoas que entraram na tumba do faraó, né, que a descobriram e tudo mais, enfim, foram mortas aí de jeitos meio misteriosos e tal, bem. A questão é que durante o reinado de Tutankhamon, né, como vocês podem ver pelo próprio nome dele, nós temos aí uma certa restituição neste faraó volta a permitir o culto a Amon e aos demais deuses. Então, seu nome é trocado de Tutankaton pra Tutankhamon, né, o Amon aí no nome dele. Pois, muito bem. Durante este reinado do filho de Akhenaton, nós ainda temos aí um Egito em situação financeira periclitante. O povo ainda não se recuperara do reinado meio turbulento aí de seu pai. O povo ainda não se recuperara do tumulto que foi aí o reinado de seu pai. O reinado do filho também foi um período marcado aí por conflitos contra os núbios, por exemplo, né, vários outros aí também. O Aí e o Oremebe continuaram, né, atuando aí durante o reinado de Tutankhamon. Inclusive, é dito que eles funcionavam meio que como regentes, né, porque o garoto realmente era muito novinho. Ele tinha 12 anos quando ele sobe ao trono. E o reinado dele, como eu já disse pra vocês, foi muito breve. Ele logo falece. E adivinhem só quem é que vai subir ao trono? O próprio Aí mesmo. Ou Eiê, como ele é chamado aqui no livro. Dizem que ele era o pai da Nefertiti. Portanto, avô de Tutankhamon, que como eu disse pra vocês, morreu muito jovem e não deixou herdeiros. E o Aí também já era bem velhinho. Ele vai morrer no quarto ano de seu reinado. E aí não tem mais ninguém desta dinastia, né. Encerrado a dinastia, quem é que se torna faraó? Ele mesmo, Oremebe. O grande general egípcio, hã? Ele é meio que um faraó que vai atuar durante o período de transição entre dinastias. Ele se casa com uma das irmãs do Tutankhamon, né, e vai ser aí o pai do primeiro Ramsés. Portanto, ele vai dar origem a uma nova dinastia. Só que veja bem, esta é a versão deste livro aqui, tá? Há controvérsias. Há quem diga que Ramsés foi, na verdade, filho de, sei lá, eu quem. Algum nobre X aí, subiu ao trono, mas enfim. Alguns historiadores também dizem que Oremebe foi o pai aí do primeiro Ramsés, enfim, vá saber, não é mesmo? Pra efeito de conversa aqui neste vídeo, a gente aceita esta versão da história. E Oremebe foi um grande faraó, viu? Reestabeleceu a ordem no Egito, teve aí um longo reinado, ó, tudo certo. Quando este livro termina, Oremebe ainda é o faraó. Então, este é o pano de fundo histórico. Agora vamos ao enredo propriamente do livro. E, gente, sério, acontece muita coisa aqui neste livro. Talvez eu troque a ordem aí de alguns eventos, mas vamos lá. E provavelmente muita coisa vai ficar de fora. Então, se você já leu este livro e se lembra aí de algum detalhe interessante que eu não comentar aqui no vídeo, deixa pra gente nos comentários, por favor. Mas tá, como eu disse pra vocês, este livro é a autobiografia de Sinuê. Ele tem um nascimento misterioso, vai ser colocado em um cestinho, tipo Moisés mesmo, e vai ser resgatado aí por um médico local. O médico e sua esposa já tem aí uma certa idade, eles não tiveram filhos, então eles vão adotar essa criança de bom grado. Só que este garoto tem uma peculiaridade. Ele tem a pele muito mais clara do que os demais garotos ali de sua classe social, digamos assim. Então, você já sabe desde o início deste livro que sua origem, que é misteriosa, e você só vai entender direitinho de onde ele veio realmente mais pra metade do livro, tá? Tá tudo certo, né? Conforme o garoto vai crescendo, ele começa a querer ser ali um soldado do exército egípcio, né? E o seu pai tá só olhando praquilo e pensando, ah, de jeito nenhum. Ele pega o garoto, e gente, este é um momento muito interessante, muito educativo, eu diria. Ele pega o garoto e o leva pra conhecer um amigo seu que foi soldado. Só que assim, ele vive hoje em dia numa situação terrível. Ele é praticamente um mendigo. Ele não tem várias partes do corpo, enfim. Então, o pai leva o garoto pra conhecer este homem, pra que ele mude de ideia e dá super certo. Principalmente quando ele conta a sua história pro menino. O menino muda de ideia rapidinho, ele desiste de ser um soldado na hora. E ele vai seguir aqui a vocação do pai também. O menino também tem vocação pra medicina. Ele vai ser aceito na Casa da Vida, que é ali como se fosse a faculdade de medicina local. E durante este período na Casa da Vida, ele vai perder sua fé. Porque num dado momento, ali na iniciação dos médicos, era necessário que eles tivessem contato com Deus a mão. Então, tem todo um ritual de iniciação, eles precisam passar um tempo dentro do templo. E aí, eles vão e nada acontece. Só que no dia seguinte, né, os sacerdotes vêm conversar com eles e querem saber como é que foi esse contato. E aí, ele vê os amigos inventando histórias. Ah, o Amon apareceu pra mim em formato de, sei lá, um gato. Me deu os parabéns por eu ter passado no vestibular e está fazendo medicina agora. Tipo de coisa. Então, assim, ninguém tinha visto o Amon coisa nenhuma. E ele vai vendo esses rapazes sendo, né, premiados aí com esta iniciação e passados pra próxima etapa. Enquanto ele, que não teve experiência mística nenhuma com Deus a mão, vai ser honesto. Vai dizer, olha, eu vi uma cortina se mexendo ali, né, pensei que talvez fosse o Deus chegando, mas não. E aí, ele meio que vai ser deixado pra depois. É só por conta, né, de um contato do pai com um médico do faraó, que é um amigo seu das antigas também, que esse garoto vai conseguir continuar ali na casa da vida. Mas, por conta disso, ele perde a fé. Ele não só não viu o Deus dentro daquele ritual de iniciação, como ele viu todos os outros rapazes inventando aquelas histórias mirabolantes de visões. E sendo muito bem aceitos por isso. Bem, num dado momento, por conta deste contato aí com este velho médico do faraó e tudo mais, ele também meio que vai ser inserido ali na casa do faraó. Vai se desenvolvendo como médico, vai conseguindo aí posses, digamos assim. Num dado momento, ele vai ter também um escravo, um cara chamado Capta, que, gente, pelo amor de Deus, é o melhor personagem deste livro. Então, tá tudo indo bem, a carreira dele tá seguindo em frente, né, tá tudo uma maravilha, ele conseguiu comprar lá a kitnet dele. Os pais estão orgulhosíssimos de seu filho, aquela coisa toda. E aí ele conhece Nefer, Nefer, Nefer. Entenda, ele nunca tinha namorado ninguém, digamos assim. E aí ele conhece esta moça que é uma cortesã. Mas vamos chamá-la de prostituta mesmo, porque, enfim. Num primeiro momento, ele não entende que ela tem este trabalho. É uma mulher um pouco mais velha que vai seduzi-lo, vai dar um anel pra ele de presente. E aí ele fica com aquele anel e fica com aquela ideia na cabeça. É uma mulher lindíssima, super sedutora, tá? Maravilhosa mesmo, entendam isso. Até que um belo dia ele a reencontra, ele já tá um pouquinho mais velho. E aí, digamos que ele contrata os serviços de Nefer, Nefer, Nefer. E aí, danou-se, porque ele vai se apaixonar terrivelmente por esta mulher, que vai tirar tudo dele. É um momento, assim, meio desesperador da leitura, porque você vai vendo esse cara fazendo merda por causa desta cortesã. E a coisa só piora, é uma bola de neve. Então ela começa, veja bem, dizendo pra ele algo como, ah, se você me ama, me passa aí a sua kitnet. Passa a escritura pro meu nome. E assim, ele vai na hora, até o cartório, passar a sua casinha aí pro nome dessa mulher. Até aí tudo bem, você fala, beleza. O cara é meio burro, mas tá apaixonado, né? Vai fazer o quê? Só que aí ela vira pra ele e diz assim, não, mas eu sei que seus pais aí tem uma casa bem bacana também. Que tal você passar a escritura da casa deles pro meu nome também? E ele vai lá e faz isso. Entenda, ela não faz nenhum tipo de chantagem, nada. Ela só sugere e ele vai e faz. Daqui a pouco ela fica sabendo que os pais dele tem um túmulo, num cemitério ali, X, que é muito importante ali, é uma coisa muito cara, né? Então você vê ali que eles realmente juntaram dinheirinho a vida inteira pra ter aquele túmulo, pra ter o enterro próprio dos egípcios, né? Gente, o enterro pra eles é uma coisa muito importante. Aqui no canal a gente já tem um vídeo sobre o livro dos mortos do antigo Egito. Lá eu explico pra vocês direitinho como é que funcionam esses rituais. Eu vou deixar o link aqui pra vocês vejam. É tudo muito interessante. Mas então, ela simplesmente pede pra que o rapaz passe o túmulo dos pais pra seu nome também. E ele vai lá e faz isso. Só que no caminho de volta pro cartório, né? Depois dele já ter feito a merda, ele vai encontrar um cara que vai dizer assim, olha, eu tava te procurando. Porque aconteceu um negócio terrível ali com seus pais. Eles foram despejados da casa deles, né? Porque afinal de contas a casa deles não é mais deles. Você passou a escritura pra outra pessoa. E eles entenderam que se você fez isso é porque você tem um motivo muito importante, não é mesmo? O cara joga essa e você vai se encolhendo no sofá de tensão e de, sei lá, a gente dá muita raiva do Sinuê aqui neste livro. Bom, enfim. A questão é que os pais dele chegam a se matar. Porque eles pensam assim, não, a gente já tá muito velhinho, né? Pra onde é que a gente vai agora, né? Ainda bem que a gente tem nosso túmulo. E eles ainda deixam uma carta toda bonita pro filho. Gente, sério, é um momento aqui neste livro que você vai lavar seus olhos de dentro pra fora. Porque coitados desses pais. Eles perdoam o filho nessa carta, né? Eles dizem, olha só, a gente já viveu bastante. Você realmente precisou fazer isso, né? Eles imaginam que o motivo pra ele ter feito aquilo era um, nossa, questão de vida ou morte, sabe? Então, assim, e eles se matam achando que eles vão pro tumulinho deles, que eles vão ter todo aquele ritualzinho. Ritualzão, na verdade, né? Porque pra eles isso é muito importante. Bom, enfim, mal sabiam eles que o filho já tinha passado a escritura do túmulo pra Nefer, Nefer, Nefer também. Então ele precisa se virar pra enterrar os pais. É neste momento da história em que ele já foi repelido pela prostituta, porque afinal de contas ela já conseguiu tudo dele, né? Ele já não tem mais nada. A não ser um escravo e o escravo está ligado à sua propriedade. Mas esse escravo é muito apegado a esse rapaz, então esse escravo vai segui-lo aí ao longo do livro todinho, inclusive. Gente, ele é uma figura. Sério, prestem atenção no escravo, do Sinuê, né? No capta, por favor. Melhor coisa é deixe-lhe. Mas enfim. Como ele já não tem mais nada, né? Ele já não pode nem atuar como médico porque seu consultório ficava em sua kitnet. E agora ele foi totalmente desnobado pela prostituta também e ele decide que vai pagar a penitência trabalhando na casa dos mortos. Então ele sai da casa da vida e vai pra casa da morte, veja bem. Então ele vai trabalhar nesses rituais aí, funerários e tudo mais, assim que ele consegue enterrar os pais, né? Da melhor forma que ele consegue, né? E aí durante o enterro dos pais, ele meio que vai encontrar um escaravelho. E aí ele vai achar que aquele escaravelho é um sinal de que os pais realmente o perdoaram e o abençoam. Mas no fundinho ele sabe que aquele escaravelho, na verdade, deve ter escapado ali da roupa de algum outro figurão que foi enterrado ali naquele dia também. Enfim, ele pega pra ser esse escaravelho e esse escaravelho passa a ser meio que um amuleto. Ele vai trazer boa sorte pro Sinuê e pro capta também. Como ele não acredita muito nisso, ele acaba deixando o escaravelho pro escravo. A questão é que ele passa um bom tempo na casa da morte, vai conviver ali com aqueles coveiros, digamos assim. E aí, gente, pelo amor de Deus. Eu vou ler um trecho chocante aqui porque haverá desdobramentos a partir deste momento chocante aqui, tá certo? Se você não quiser saber, porque é chocante de verdade, talvez você queira pular aí um minutinho deste vídeo, tá? Eu vou ler um trechinho da página 104 desta edição aqui, ó. Mas a alegria maior na casa da morte se dava quando era trazido o corpo de uma mulher jovem, fosse ela bonita ou vulgar. Não era arremessada imediatamente a banheira, mas durante aquela noite ficava como companheira de catre de um lavador de cadáveres. Se você não ficou chocada é porque você não entendeu muito bem, volte aí e ouça novamente, tá? Mas vamos lá. Bem, o Siunui deste livro também vai fazer aí diversas viagens pra fora do Egito, enfim. Ele vai rever aí seu amigo de infância, adolescência, um rapaz chamado Oremebe, que agora é o general do exército. Ele meio que vai se tornar um espião pra este rapaz, mas antes disso ele vai passar um período, né? Ele é convencido pelo capta, ele volta a atuar como médico, ele vai conhecer uma moça chamada Mineia, passando por um reino X aí, que agora eu já não me lembro qual, enfim. Ele vai tratar o rei daquele lugar e aí existe toda uma festividade chamada o dia do falso rei, em que eles escolhem, como se fosse um rei momo, sabe? Pra ser festejado naquele dia, só que no final do dia este falso rei será morto. A festividade é essa aí, certo? E aí ele escolhe o cafta, porque o cafta é todo engraçadão, né? Fala umas coisas engraçadas. Bom, enfim, o rei do lugar escolheu o cafta, danou-se, é ele que tem que ir. Só que assim, Sinuê não quer que ele seja morto, então ele precisa fazer toda uma tramóia pra salvá-lo e nisso ele vai salvar também uma dançarina jovenzinha, que aparentemente será sacrificada, entre aspas, também naquela noite. Esta moça é uma grega chamada Mineia, que foi preparada a vida inteira como sacerdotisa do Minotauro. A gente falou recentemente sobre o mito do Minotauro no TLT Cast, eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, enfim, ouçam lá. Mas quando ele ouve a moça dizendo que ela veio de Creta, a primeira coisa que ele pensa é, ha, Creta é conhecida por seu gado, não é mesmo? E tem lá o culto ao Minotauro, ele faz essa associação. Mas a questão é que ele não sabia exatamente como era esse culto ao Minotauro, né? Então num dado momento ela deveria se apresentar ao Minotauro, fazendo as suas danças exóticas para o Minotauro. É só isso que ele sabia. Então essa moça quer muito voltar pra Creta, ele consegue ajudá-la. Só que ao entrar no labirinto do Minotauro, você sabe o que vai acontecer com essa moça, não é mesmo? Enfim, ele vai perder seu primeiro amor genuíno, né? Depois de Nefer, 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 tivemos essa moça aqui. É aí que ele resolve voltar pro Egito, vai retomar seu contato com o Oremebe, ele passa um tempo como médico do exército, depois o faraó começa a ter ali suas crises de epilepsia, ele vai se tornar também médico do faraó, e ele vai funcionar como um espião do Oremebe, como eu disse pra vocês. Durante a pregação, né, digamos assim, do faraó com relação àquele deus Atom, ele passa a achar que vai ser bacana retomar a fé, e ele passa a acreditar também nesse deus Atom. Então ele se torna uma figura muito apegada ao faraó, e aí vamos ter aí uma rusga na amizade com o Oremebe, porque o Oremebe quer que seu exército seja forte, que as guerras continuem, enfim. Durante os conflitos aí que acontecem, durante o reinado de Akhenaten, esse rapaz também vai perder, né, mais um amor de sua vida, uma moça chamada Mérito, que é meio que a funcionária do capta. Nessa altura do campeonato, ele já é dono de uma taverna de sucesso, mas continua tratando Sinui como seu amo. A relação entre esses dois personagens é muito interessante, e aos poucos você vai vendo que o capta é muito mais inteligente do que Sinui, porque o que acontece com a família dele que ele vai perder em meio a esses conflitos aí, tem a ver com a crença dele, tem a ver com essa coisa dele não enxergar o que está acontecendo. Existe um momento de basta aqui neste livro também, para essa situação aí de guerra civil. Nós temos o próprio doutor Sinui sendo aí parte também da tramóia, que vai levar o faraó a óbito. Ele entende o que precisa ser feito, mas ele não deixa de adorar ao deus Atom. Nós temos todo um período de recomeço, nós vamos ter aqui o Oremep se tornando faraó, como eu disse para vocês, a linha do tempo aqui neste livro é bem seguidinha, bem certinha. Mas o Sinui não larga o osso, ele continua pregando a favor do deus Atom, contra o exército. Afinal de contas ele aprendeu desde criancinha com seu pai, que mais valia ter qualquer outra profissão a não ser o exército. Então você tem o Oremep só olhando ali para aquele cara e pensando, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso matá-lo, ele é meu amigo. Então ele vai exilar o Sinui e é no exílio que ele vai ter bastante tempo para escrever suas memórias. Gente, eu não contei nem um décimo de tudo o que acontece aqui neste livro, sério mesmo. São muitas reviravoltas, são muitos momentos em que você não vai conseguir largar este livro enquanto aquele entreveiro não for resolvido. Tem muitos personagens aqui que você acha, cara, que personagem legal. E que do nada, né, aquela coisa bem George Martin mesmo, a pessoa vai sumir. Você acha, cara, mas ainda tem, sei lá, 300 páginas para ler o que vai acontecer aqui. Vai acontecer mais um monte de coisas que vão te prender a este livro também. Existem momentos de calmaria, existem momentos até um pouco arrastados aqui na leitura, mas, gente, você sabe que dali a pouco vai vir outra reviravolta. E este livro está repleto delas. E você precisa conhecer o Capita, ele é um dos melhores personagens da literatura. Sério mesmo, eu tenho certeza de que o Zafon leu este livro aqui antes de criar o Fermin. E aí tem a questão da Nefer, 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 né, porque é muito, como é que vamos dizer, é muito fácil de culpá-la ao invés de culpar o Sinuê, porque, ah, ele era um jovem, bobo, mas, gente, ele era tido como um grande geniozinho, né, porque se tornou médico muito cedo, logo ele vai ser aceito na casa do faraó, não sei o que lá. Então, assim, você fala, nossa, né, que jovem, inteligente, e ele vai ser levado pela situação por conta de uma paixonite que ele vai ter por uma prostituta. prostituta. Veja bem, ela era uma prostituta. O que é que você espera? E a manipulação toda dela vem ao redor de favores sexuais que não são cumpridos quando ele entrega as escrituras ali no nome dela. Ele continua porque ele é um idiota. Ele continua porque ele é um dos personagens mais irritantes da face da Terra, e mesmo assim você torce por ele. É um negócio muito esquisito este livro. Com relação a essa moça, ele é muito burro, pelo amor de Deus, ele é burro feito uma porta. Ele prejudica os próprios pais. Então, assim, ao longo do livro todinho, você vai vendo que todo mundo a quem ele ama se lasca em suas mãos. O único que sabe lidar ali com a situação toda é o capta. E mesmo assim tem um momento aqui em que o capta vai dar-lhe uma lição de moral bem dada ali, que você fala, caramba, demorou, hein? E é sempre um ciclo de arrependimento e voltar a fazer merda. É impressionante. Olha, vocês aí que vão ler este livro ainda, se preparem, tá? Vocês vão passar raiva com o Sinuê, pode ter certeza. Bem, pessoal, eu tenho alguns outros livros aqui para recomendar para vocês, além do Ancient Egypt, da DK. Infelizmente, não existe tradução aqui no Brasil. Para quem se interessar, tem link na descrição deste vídeo. E lembre-se de que ao adquirir quaisquer itens a partir destes links, você está sempre ajudando o canal. Então, já deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês. Mas, então, neste livro aqui você vai seguir direitinho a linha do tempo, tá? Então, você pode começar lendo ali a respeito do Aminotep, terceiro, aliás, que é o pai do Akhenaton. Depois nós temos um texto sobre a esposa dele, né? A mãe do Akhenaton, que é outra figura aqui neste livro, que vai contar para o Sinuê uma história que vai fazer ele entender direitinho sua origem. Aí você tem o texto sobre Akhenaton, tudo certinho aqui, gente. A linha do tempo está bem marcadinha aqui neste livro. As cartas de Armana, né? Que são aí tábuas, digamos assim, contendo cartas daquela época. É uma troca de cartas mesmo. Um texto sobre Amarna, né? Que é o nome de hoje em dia para a cidade de Akhenaton. Você tem as ruínas desta cidade, porque assim que o faraó cai, esta cidade será destruída também. E o culto ao deus Atom cai também, esta cidade será destruída. Aqui você tem o esquema de uma casa de nobres daquela época também. Gente, é tudo muito interessante. Você tem a Nefertiti também, que era uma das rainhas mais bonitas, né? A julgar pela arte que ficou. Esposa do Akhenaton, também responsável pela reforma, entre aspas, né? Reforma religiosa do Egito. Tutankhamon, você vai passar aqui também pela descoberta do túmulo dele. E neste texto sobre o fim da 18ª dinastia, você vai ler um pouquinho sobre o Oremebe, sobre o Ramsés. Será que o Ramsés era filho de Oremebe ou não? Enfim. Pode fazer sua própria pesquisa a respeito disso. Este livro é sensacional, pessoal. Tem aqui também um livro da editora Tachen sobre a arte do Egito. Eu vou tentar dar uma folhada aqui para vocês. Gente, este livrinho aqui é muito interessante. O meu é aquela edição reduzida, mas você tem aquelas edições maiores também. Você tem diversos esboços também, que são mostrados ali naquele outro livro. Mas aqui você tem uma outra editora também. Então, você tem reproduções aí de inscrições nas paredes dos túmulos que foram descobertos, enfim. Mais um livrinho bem interessante para quem se interessa pelo Egito Antigo. E um livrinho bem interessante, pessoal, escrito pelo Aiza Casimov. Ele mesmo, o cara dos robôs, né? Ele tem uma série de livros sobre momentos históricos, né? Sobre povos importantes aí da humanidade, que vem saindo pela editora Planeta já tem um tempinho. Um deles é este aqui, ó. Os Egípcios. Sobre este trecho aqui da linha do tempo, tratado no Egípcio, este livro traz algumas informações um pouco diferentes. Sobre filiações, principalmente. Então, assim, você tem ali no capítulo 6, A Queda do Império, você tem ali o reformador religioso. Então, você vai ler sobre Akenáton. Você vai ler sobre o fracasso da reforma. É interessante. Sobre Oremebe, olha só. Um general chamado Oremebe converteu-se em faraó em 1339, antes de Cristo. Sucedendo Ai. E foi sob seu governo que os velhos costumes voltaram com força total. No livro mesmo é dito que na época de Tutankhamon isso já vinha sendo resolvido. Na realidade, Oremebe não pertencia à dinastia de número 18, mas costuma ser incluído como último membro dessa linhagem por ter sido um oficial importante de Akenáton e não ter fundado uma dinastia reinante própria. Então, aqui o Asimov não considera o Oremebe como pai de Ramsés I, tá? Oremebe morreu em 1304, antes de Cristo, e um de seus generais subiu ao trono, com o nome de Ramsés I. Já era bem velho e reinou cerca de um ano. Outros dirão que assim que Oremebe falece, o filho Ramsés sobe ao trono, não como um velho, tá? O reinado do Oremebe foi longo, mas o menino devia ter lá seus vinte e poucos anos também. Seu filho Sete, né, o filho do Ramsés I, sucedeu em 1303 e, por fim, os egípcios recuperaram todo o seu poderio durante a dinastia dos Ramsés, a décima nona. Enfim, tem outros momentos da linha do tempo aqui que, para o Asimov, são bem diferentes dessa história que eu contei pra vocês hoje no vídeo. Como eu disse, se este é um assunto que te interessa, vale a pena fazer aí sua própria pesquisa. Aliás, vou aproveitar pra agradecer a Adri, também do canal Autor Literário, que foi quem me enviou este livro. E Bruna, pelo amor de Deus, muito obrigada, que livraço! Por que eu demorei tanto tempo pra ler este livro, Bruna? Não sei. Aliás, todos sabemos, né, minha fila de leitura realmente é bastante longa, mas antes tarde do que nunca. Tem também o filme, gente, eu vi esse filme quando era muito criancinha, O Egípcio, que não, não é tão legal quanto o livro, mas ainda assim é bacana você ver ali aqueles personagens a quem você vai se apegar bastante durante o livro no filme. Foi, na época, também, um desses filmões aí, épicos de Hollywood, mas eu não sei porque ele... Hoje em dia ele não é tão lembrado. Deve haver algum motivo aí. De qualquer forma, se você ler este livro e ficar interessado, saiba que existe este filme também, baseado neste livro, que, se não me engano, teve roteiro do próprio escritor também. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, reforço mais uma vez a dica deste livraço. Procurem em sebos, gente, não vai ser muito difícil de encontrar. A gente fica na torcida aí de uma nova edição, quem sabe, na íntegra, não é mesmo? Tomara, né, a gente pode sonhar, né? Sempre digo isso pra vocês. Mas é isso, então, eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos os apoiadores do canal. Neste vídeo não tem lista de nomes, porque eu estou, mais uma vez, reorganizando a lista direitinho. Muita gente entrou ultimamente no Apoia-se do canal. Gente, muito obrigada a todos vocês. Então, nos próximos vídeos, a listinha de nomes volta a aparecer aqui pra vocês. E a lista de links também, dos apoiadores que também produzem conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram, também vai ser atualizada aí nos próximos dias. Então, conto com a compreensão de vocês. Muito obrigada por terem visto este vídeo até o final. Um beijo grande a todos vocês e até o próximo vídeo.